Oi pescador, esse vídeo é pra você! Você sabia que no Brasil temos aproximadamente um milhão de pessoas trabalhando com pesca artesanal? Essa informação reafirma a importância social, econômica, histórica e cultural dessa profissão, que atualmente é responsável por aproximadamente 50% do pescado produzido no Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Isso significa que a pesca artesanal, além de fornecer fonte de renda, gera alimento para muitas pessoas. Para que essa atividade continue existindo, é preciso falar sobre segurança da navegação. A segurança da navegação é o termo utilizado para as ações relacionadas à proteção da vida humana no mar e o bom uso do espaço marítimo. No Brasil, o órgão responsável pela segurança da navegação é a Marinha do Brasil. A segurança da navegação também é um assunto muito importante e priorizado pelo Porto do Açú, local onde se encontra o terminal da NFX Combustíveis Marítimos. O gerenciamento do tráfego marítimo no Porto do Açú é realizado através do Serviço de Tráfego de Embarcações, o famoso VTS. Nele, todas as atividades e movimentações são monitoradas em tempo real e integradas ao Centro de Operações e Resposta a Emergências. Esse tipo de sistema contribui para o aumento da segurança da navegação e da prevenção à poluição hídrica. No âmbito marítimo, aqui no Porto do Açú, toda embarcação que trafega dentro de uma área de monitoramento ativo, provido pelo Centro VTS, essa embarcação deve observar os procedimentos para o navegante dentro dessa área, além das normas e regulamento para evitar abalhamento no mar. As embarcações, para demonstrar suas intenções dentro da área de monitoramento ativo do VTS, do Porto do Açú, ela deve fazer a sua comunicação ouvir os canais VHF 10 e 16. Por isso, esse equipamento é muito importante a mordo das embarcações, para que possa facilitar essa comunicação e todos estarem cientes do cenário do tráfego atual. O maior desafio hoje com o pesqueiro na região, acessando as nossas instalações portuárias ou pescando nas proximidades, é a comunicação com o pesqueiro. Porque nós temos diariamente várias embarcações entrando e saindo do porto e a gente não consegue, de alguma forma, estar conciliando essa navegação com atividade pesqueira, que às vezes está em local inseguro e proibido. Então, essa comunicação com o VTS é muito importante justamente para orientá-los e aumentar a camada de segurança da vida dele mesmo à bordo. Então, hoje no Porto do Açú não é previsto nenhum tipo de abrigo para o pesqueiro. Porém, quando o pesqueiro tem, de fato, um evento à bordo, uma emergência, esse pesqueiro entra em contato conosco através do 10 e 16. Quando ele consegue esse contato, tem o equipamento à bordo e faz essa comunicação, a gente consegue, de alguma forma, oferecer um abrigo a ele temporário e poder prover assistência médica a esse tripulante. A segurança da navegação também está relacionada ao conhecimento sobre as normas e documentações exigidas para a prática da atividade de pesca artesanal. Por isso, pescador, antes de navegar, é importante conferir se toda a documentação está atualizada junto aos órgãos emissores, como o Registro Geral da Atividade Pesqueira, o Cadastro de Pescador, a Caderneta de Inscrição e Registro da Marinha, a Permissão de Pesca por Espécie, a Licença de Pescador do Órgão Ambiental, Registro da Embarcação, Hall de Equipagem, entre outros. Para evitar multas, facilitar o acesso aos programas sociais e benefícios e expandir o comércio, é indispensável manter-se com a documentação regular. E nunca esqueça, antes de navegar, além dos documentos, é importante conferir se todos os equipamentos e materiais necessários para a atividade estão na embarcação e em bom estado. Verifique o GPS, cartas náuticas, mapas de bordo, baterias. Se o motor e rádio estão funcionando bem, se o combustível está armazenado em um local adequado, o caderno de registro e anotação das informações de rota e pesca, equipamentos de pesca, redes, cordas, polias, equipamentos de proteção individual, botas, macacão, luvas, bonés ou chapéus, freezer ou gelo e isopor, facas, tábuas e bandejas limpas, desinfetantes e material de limpeza, recipientes para armazenagem dos resíduos, boias salva-vidas, kit de primeiros socorros, água doce para consumo humano e alimentos em bom estado. Essas verificações são imprescindíveis para a segurança dos embarcados e para a manutenção da qualidade do pescado. Portanto, ao adotar boas práticas, você garantirá uma navegação segura e, consequentemente, contribuirá para uma maior valorização da atividade. Para saber mais sobre esse assunto, aponte o celular para este QR Code da tela e conheça a cartilha Boas Práticas da Pesca Artesanal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O primordial é você ter o zip-in nas embarcações que a marinha existe. Às vezes você acha que, ah, eu estou com colete aqui, mas eu nem usei. Mas uma causa, uma emergência, você tem ali onde você pegar para te ajudar a socorrer. A maioridade que a marinha coloca em cada ti da embarcação é de cinco anos. Então, nesses cinco anos, aí sim, eles vão estar fazendo uma vistoria para ver se está tudo ok. Então, se está com estitô, se está com balsa, né? É uma coisa que muitos pescadores acham que não é necessário, mas uma caixinha de primeiros socorros, né? Porque, às vezes, você está no mar, entrou um ozol no dedo e aí o cara dá uma febre em alto mar. Então, você tem que ter uma caixinha de primeiros socorros, né? Você pode estar ajudando até chegar em terra. Então, além dessas coisas assim, agora, a questão marinha, eles exigem que deixem. O pescador tem que estar habilitado, né? Ele tem que ter a si para pilotar, que é como se fosse uma habilitação, para ele estar pilotando a embarcação e que a documento da embarcação esteja ok, esteja na validade certinho e que tenha toda a documentação, né? E todos os IPIs que são ofendidos ali na normal. Pescadoras e pescadores artesanais, permaneçam atentos, participativos e atuantes na implementação das boas práticas em todas as etapas de rotina da pesca artesanal. Essas ações contribuirão com o sucesso da atividade na sua região. A NFX se preocupa com o desenvolvimento da atividade pesqueira da região. Por isso, manteremos este canal com conteúdos que contribuam para o dia a dia do pescador. Conte conosco! Até a próxima!